Domingo, tem a estreia do novo game no escuro. Dois convidados famosos vão entrar na sala escura e tentar adivinhar quem é o artista oculto. Patrícia Salvador e Zé Américo vão encarar esse desafio. Eles não vão enxergar nada, mas poderão usar todos os outros sentidos. Quem será que vai se dar bem? Desespero! Eliana, domingo 3 da tarde no SBT. Domingo 3 da tarde no SBT.